Deixa eu mostrar aqui pra mandar pra um compasso ali Mostra aí, mostra aí As peças Bota as peças tudo aí Bota as peças ali Mostra aqui, eu vou mandar pra Lúcia ali Pra ele ver As quadradas tudo com as quadradas As quadradas com quadradas Vai chegar mais peças aí Bota aí pra ele ver Pra Lúcia, você vai ficar doidinho Deu caralho É, eu estou a caporra Você é muito revólver O que é que tu acha? Tá caralho Mas no dia que Aqui no dia que jane o boxe Mãe do adulto Deu 16 Deixa eu mandar a foto também aqui Tá bom, hein? Eita, ainda tem mais um revolver aqui Olha aí Piqueiro West tem que estar, meu filho Olha o outro aí Porra Olha o outro aí Olha o outro Onde está na bota para mais nada Tá dando cria Tá dando cria, meu irmão E a prova de que o desarmamento de civis é um engodo São os números da violência que só cresceram desde o estatuto em 2003 O país se tornou uma zona de guerra Onde só um lado está armado O da pandidagem As pessoas de bem não têm mais o direito de se defender Com o estatuto do desarmamento Nos tornamos ao mesmo tempo vítimas da lei e reféns da violência Porque as campanhas desarmaram o cidadão, mas não os criminosos E como o Estado é incapaz de proteger a sociedade Estamos nas mãos de bandidos e malfeitores que se impõem pelo poder de fogo E o governo ainda nos diz para não reagir É o que os criminosos querem Um povo inerte, indefeso e totalmente rendido Quanto mais vulnerável é o cidadão, mais violento é o criminoso O estatuto tirou de nós o direito natural da legítima defesa E nos entregou como ovelhas para o sacrifício